Dar a sua opinião. Tá tudo ok? Vamos conversar? Namastê, Beat. Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. E eu tô muito bem. Obrigado por perguntar. Falar o que quiser, dar a sua opinião, sem se preocupar com qualquer tipo de consequência. Isso é correto? Então vamos lá. Pra variar, eu tô sempre atrasado dos meus assuntos. Mas eu sempre tenho a impressão que dá pra falar de assuntos que aconteceram num exato momento que acabam se transformando em coisas atemporais. Então tá, do que eu tô falando? Você já viu na capa desse vídeo. O ex-jogador do Minas Tênis Clube, do clube de voleibol, qual é o nome dele, meu Deus? Eu até esqueci. Maurício Souza foi demitido por polses homofóbicos, falas um tanto quanto estranhas. Então, como eu disse, quando as coisas acontecem no Brasil, geralmente eu estou dormindo, porque eu moro na Austrália. Então, quando é noite aí, aqui é dia e vice-versa. E quando eu tenho ciência de determinado assunto, porque ele se transforma numa coisa polêmica, eu tento entender, eu tento estudar. Então, quando eu trago o assunto, ele já passou. Eu não quero nem falar sobre a demissão desse jogador, mas eu quero falar sobre o que ele fez. Então tá, eu não vou ficar colocando vídeos dele aqui, mas na barra de descrição eu vou te deixar todo o caminho. Instagram dele, se ainda existir, Twitter. E aí você pode ir lá visitar, além de outras matérias que eu também acabe encontrando na internet. Então, se você tiver curiosidade de ver determinados posts ou determinadas matérias, basta clicar nos links que estão na barra de descrição. O que eu vou fazer para que esse vídeo aconteça? Eu vou ler algumas frases que foram ditas pelo jogador. Antes de eu falar sobre isso, deixa eu já te explicar uma coisa. Você sabe que todos os meus vídeos não são curtos. A grande maioria. Eu gosto de falar sobre um assunto e eu vou além. E aí se você é o tipo de pessoa que não gosta desse tipo de conteúdo, ou desse tipo de abordagem, tá tudo bem. Tem muito vídeo na internet que é mais curto, que vai direto ao ponto. Mas aqui a gente conversa sobre determinada coisa. E aqui a gente vai conversar sobre homofobia, opinião, liberdade de expressão, preconceito. Tem tanta coisa. Então tá, para quem não sabe, eu há muitos anos atrás, eu fui gerente de marketing esportivo de uma grande companhia do Brasil. E nessa empresa, eu era responsável por fazer um marketing esportivo. Claro, afinal de contas, esse era o meu título da nossa marca. Ou seja, a gente patrocinava, a gente investia em determinados esportes, modalidades e coisas parecidas. E uma das coisas que a gente cuidava, e a empresa ainda cuida, era de um grupo de vôleibol de Florianópolis, além de colocar investimento também em diversos tipos de esportes. Como futebol, corrida de estocar, maratona, jiu-jitsu, tanta coisa. Aliás, eu não vou ficar aqui falando o nome da empresa, mas é uma empresa que realmente tem esse cuidado com esporte. Tem essa paixão por investir em saúde. Então por aí você já consegue entender que, trabalhando nessa área, eu acabava tendo acesso a muitas pessoas da área de esporte, principalmente do vôleibol. Aliás, o técnico atual da seleção brasileira, ele trabalhava como técnico dessa seleção que a gente cuidava em Florianópolis. Então eu tinha muito acesso a ele. E parte do meu trabalho, de vez em quando, era também viajar para alguns estados quando o nosso time estava competindo. Então eu viajei várias vezes para Minas Gerais. Eu não tenho certeza, porque eu não lembro, mas eu acho que talvez eu tenha me encontrado com esse jogador, o Maurício Souza, que está envolvido nessa polêmica. Não lembro. Ele não foi uma pessoa que me marcou naquela época. Nossa, que jogador espetacular. Eu realmente não lembro. Provavelmente tenha encontrado, mas não lembro. Então você sabe que por aí eu tive um pouco de acesso a esse mundo. Tá bom, então tá bom. Então vamos para o fato em questão. Esse é um jogador, ele parece ser bastante talentoso. Pelo que eu vi, eu vi algumas coisas dele. Eu fui procurar e é um cara enorme. Ele tem 2,9 metros de altura. Ele para bloquear, ele é fantástico. O talento dele a gente não pode negar. Uma coisa é o talento da pessoa e outra coisa é o que a pessoa é como ser humano. Pelos seus ideais, pelas coisas que ela pratica e por aí vai. Então, como jogador, eu gostei dele. Mas como pessoa, eu deixo um ponto de interrogação aqui. Eu procurei nas mídias sociais desse jogador e eu vi que ele é o tipo de pessoa que milita. Ele realmente está sempre colocando um post falando sobre lacração, falando sobre pautas LGBTQIA+. E aí a primeira pergunta que me vem na cabeça é o que acontece com algumas pessoas que se sentem tão abaladas por essa pauta? Que heterossexualidade frágil é essa que acaba deixando essas pessoas tão incomodadas? Por que que algumas pessoas heterossexuais se sentem tão ofendidas, tão instigadas, tão abaladas com o que o outro faz na cama? Que fragilidade é essa? Onde está o erro? Eu realmente não me interesso o que o outro faz na cama com a outra, ou com o outro, ou com os outros, ou com as outras. Isso não é problema meu. Como também não é problema seu. A gente tem que se preocupar pelo que o ser humano é, como o ser humano. Uma pessoa do bem, uma pessoa dócil, uma pessoa que pratica generosidade, que ajuda o ser humano, e que não pratica esse ódio, esse ódio absurdo, que não discrimina, que não lacra à toa. E aí eu vou falar de lacração aqui, fazendo um outro adeno. Você já reparou que a maioria das pessoas que se dizem conservadores de direita extrema estão sempre falando que o outro lado é o lado da lacração? Mas se você parar pra analisar, eles não estão fazendo a mesma coisa? Eles não lacram com essa pauta? Então isso não é uma via de mão dupla? É muito estranho. Então tá, esse jogador, sempre que ele pode, ele tá colocando algum post, ele está militando. Está sempre mostrando que está do lado do atual presidente da República do Brasil, que adora as pautas dessa agenda conservadora. Até aí não tem problema nenhum, cada um tem o direito de gostar do que quiser, cada um tem o direito de lutar pra aquilo que achar certo. Mas aí a gente esbarra numa coisa que é o seguinte, o que é crime e o que não é? E a gente vai falar mais sobre isso aqui na frente desse vídeo, tá? Então como tudo isso aconteceu? O Stopping, na verdade, foi um post que ele colocou criticando uma publicação da DC, de ser uma companhia que tem alguns super-heróis, que mostra que o filho do Clark Kent, o novo Superman, vai se descobrir bissexual. E aí, através de um post dele, começou essa celeuma toda, começou um verdadeiro problema na vida desse jogador. Aí o que aconteceu? Acabou sendo demitido do clube que ele trabalhava, por causa dessas declarações homofóbicas. Que, aliás, ele disse que de homofobia não tem nada. Não dá pra entender. Deixa eu fazer um adeno aqui. Como eu disse, eu procurei muitas matérias pra entender esse caso. E um dos vídeos que eu mais gostei foi do jornalista Reinaldo Azevedo, que eu vou deixar aqui também na barra de descrição. Se você puder, quando terminar de assistir esse vídeo, vai assistir. Dá uma clicada no vídeo do Reinaldo, porque é incrível a forma como ele pensa sobre esse assunto. Não é à toa que ele é um dos jornalistas mais influentes da atualidade. Então tá, vamos voltar. Quando o jogador Maurício postou no seu Instagram uma foto do Superman beijando outro garoto, ele colocou o seguinte título na legenda. Ah, é só um desenho. Não é nada demais. Vai nessa que vai ver onde vai parar. Isso não é fazer lacração? Ou seja, onde vai parar aonde? Qual é o problema de mostrar que uma pessoa é heterossexual, que uma pessoa é bissexual, ou que uma pessoa é homossexual? Aonde isso influencia nas características da pessoa ser um ser humano de bem ou não? Quer dizer que se uma pessoa é bissexual, ela não é do bem? É isso? Só heterossexual é pessoa do bem? Não dá pra entender. Então vai aonde? E aí antes disso, já tinha alguns posts dele. Um desses é onde ele criticava o fato da Rede Globo estar prometendo usar a linguagem neutra na sua próxima novela da Sete. Aí ele escreveu assim, O céu é o limite se deixarmos. Está na hora dos silenciosos gritarem. Gritarem o quê? Qual é o problema? Eu também, eu acho que esse negócio de linguagem neutra é uma coisa esquisita. Mas eu aceito. Até porque a gente tem palavras que terminam com A, terminam com O, terminam com E. A língua portuguesa, ela é uma língua chauvinista, mas ela tem algumas exceções. Por exemplo, quando você fala dentista, você não fala dentisto. Então é esquisito. Vai ser dentix? Eu não sei. Mas qual é o problema? Uma língua, ela passa por evolução, ela vai melhorando. Então se isso for o futuro, deixa o futuro chegar. A gente aprende, a gente melhora. Se vai dar certo ou não, eu não sei. Mas mesmo que você não entenda isso, qual é o problema? Por que lacrar? Falar, não, onde isso vai chegar? Está na hora da gente gritar. Gritar o quê? Que você não aceita? Que outra pessoa seja diferente? Não sei. Eu estou perguntando. Aí tem outro post dele que tem uma foto que diz o seguinte. Hoje em dia, o certo é errado e o errado é certo. Não se depender de mim. Se tem que escolher um lado, eu fico do lado que eu acho certo. Fico com minhas crenças, valores e ideais. Aí ele escreveu do lado. Pra cima de mim não. Aqui é frágil igual esticador de canto de cerca. Mais uma vez, né? O que é o lado certo? O lado certo é ser homofóbico? O lado certo é discriminar? Você consegue perceber como os posts desse senhor tem sempre um tom homofóbico? Um tom de provocação? Aí ele acabou fazendo um vídeo falando sobre o fato do Superman se descobrir bissexual. Eu vou ler alguma dessas frases e a gente vai conversar sobre isso, tá? O vídeo do ataque homofóbico. Isso é o que ele escreveu no título do vídeo. Lutar pelo que se acredita é para poucos. Pelos meus valores, crenças e propósitos, eu irei até o fim. Custe o que custar. E? O que está custando? Um rebu desnecessário. Um afastamento que na verdade é uma demissão. As pessoas olhando de forma estranha para esse jogador, que deveria estar focando no seu talento, mas não foca na discriminação, foca na segregação. Então, custa o que custar. Aí algumas frases dele. Eu não posso ser homofóbico porque eu penso diferente. Eu tenho outra visão das coisas. Eu valorizo outras coisas. Eu gosto de conservar a tradição, a família tradicional, os valores. Isso está escrito na Bíblia. Não é nada demais. Eu não sou homofóbico porque eu tenho coragem de falar as coisas que eu acho certo. Não. Mas tem que respeitar. Assim como eu respeito a opinião, a escolha de cada um. Aí a partir desse momento ele começa a usar como desculpa que crianças são afetadas como isso. É sempre a mesma coisa. Olha aí a lacração do lado do conservadorismo. Porque as nossas crianças vão ser afetadas. Aí tem tanta coisa para a gente falar aqui. Vamos falar então das crianças. A gente não tem que sexualizar a criança, coisíssima nenhuma. Mas a partir do momento que uma criança vê que é normal uma família com um pai e uma mãe. Ou uma família com uma mãe e uma mãe. Ou um pai e um pai. Está tudo bem. Não tem nada de sexual no meio disso. É simplesmente uma observação que famílias são aonde existe amor. Então já começa com um fato estranho. E outra coisa, essa preocupação, esse medo de que as crianças vão mudar de lado, vai virar a chave. A partir do momento que as crianças começam a ver dois homossexuais, talvez essas crianças se transformem em homossexuais. E não é assim. As pessoas não escolhem. Isso não é uma opção, como todo mundo fala. É uma condição. E se fosse assim, a grande maioria, eu diria 99,9% das pessoas seriam heterossexuais. Até porque uma criança homossexual, na sua grande maioria, vem de uma família heterossexual. Então o exemplo que ela vê dentro de casa e também na sociedade é um homem e uma mulher. E mesmo assim, por que ela é homossexual? Você está vendo como uma coisa não influencia na outra? Como essas pessoas são incultas, são ignorantes. E eu não falo ignorante no termo de ser bruta. Eu falo ignorante no jeito de não saber, de não querer entender a realidade. Aí ele diz o seguinte, eu não posso ser considerado homofóbico por falar o que eu quero. Eu já começo um erro. Porque é aquela coisa assim da liberdade de expressão. Eu acho que todo mundo tem o direito de falar o que quer. Isso está na Constituição. Mas a sua liberdade termina onde começa a minha. Onde começa do outro, onde começa do seu vizinho. E aí existe um limite. Pode falar o que você quiser, mas você tem que estar preparado para as consequências. Você não pode achar que você destile o seu ódio através de palavras doces e que está tudo bem. Que consequências não vão ser tomadas. Aliás, é muito estranho esse preconceito tão dócil, tão suave. Eu fiz dois vídeos, que eu vou deixar também na barra de descrição e que está aqui do lado, onde eu comento sobre isso. De uma apresentadora do SBT, que através de palavras doces, diz que a gente tem que aceitar o homofóbico. E também de outro apresentador da RedeTV, que diz que não pode ser chamado de homofóbico por falar coisas homofóbicas. Então, se você quiser ver também esses dois vídeos, já sabe o que fazer, né? Você acha que você falar esses absurdos está ok? Porque é simplesmente a sua liberdade. É a sua opinião. E está sempre calcado na Bíblia. Você percebe como, além de ter o lado político, que hoje a gente vai muito para o lado conservador, que é uma coisa esquisita, para o lado da direita extrema, extrema-direita, e está tudo ok. Você vê como tem esse negócio que está escrito na Bíblia e é isso e ponto final. Por que que todo mundo tem que aceitar a Bíblia? Por que que todo mundo tem que seguir um livro que é tão antigo? Por que que você se acha no direito de achar que por você ser heterossexual, você é melhor do que o outro? Que você pode destilar o seu veneno, mas que Deus te perdoa. É aquela coisa assim, não, eu te aceito, eu te amo como Deus te ama, mas você é um pecador e você vai para o inferno. Uma coisa não condiz com a outra. Então por que que você está lutando? Está lutando para que causa? É uma coisa tão dúvida, é uma coisa que não faz sentido. Aliás, eu não sei se está fazendo sentido isso que eu estou falando, porque essa luta não faz sentido. E tudo isso que é ligado à religião, a gente daqui a pouco vai estar vivendo num talibã, se você parar para pensar. Porque segundo os crentes de plantão, aquelas pessoas chatas, E eu não estou só falando de quem é evangélico, eu estou falando também de católico, eu estou falando de outras religiões. É isso e ponto final, não pode ter o diferente, não pode ter uma pessoa que tenha uma condição diferente da sua. Aí ele fala que ele tem coragem de falar as coisas que ninguém vai pará-lo. Está certo, fala, mas aguente as consequências. Então vamos para a outra frase. Infelizmente as pessoas ficam caladas por medo de serem repreendidas, de serem chamadas de homofóbicas. Porque é assim que funciona. Você falar da sua posição, o que você defende, de que lado você está, e você é escrotizado. Eles podem falar o que eles querem. Eles são intocáveis. E para cima de mim, não. Comigo não funciona assim. Nunca funcionou e não vai funcionar. Se for para brigar, a gente vai brigar, entendeu? Porque eu acredito num bem maior para a sociedade, para a minha família, para a família do meu filho, quando ele casar. Da minha filha. O pensamento é lá na frente, não é agora. Exatamente. O pensamento é lá na frente. Porque tem uma coisa que eu estou aprendendo. Essas pessoas que defendem o preconceito, que são racistas, que são homofóbicos, e que são tantas coisas ruins, elas não percebem o mal que elas fazem para o ser humano. Elas não percebem o ódio que elas descarregam na sociedade, no seu vizinho, no seu próximo. Elas não têm noção disso. É uma coisa incrível como esses homofóbicos, como essas pessoas, esses sim, os lacradores, acham que estão no direito de falar essas coisas e que está tudo bem. É aquela coisa assim. Eles também sempre defendem. Eu tenho direito de falar como você também tem o direito de falar o que você quiser. Tá bom. Mas é muito fácil ficar nessa condição. Porque você, como maioria, você pode falar que o outro é uma aberração. O outro também pode falar o que quiser sobre você. Mas como minoria, essa pessoa só quer existir. Ela só quer ter os seus direitos assegurados. Só quer amar. E aí, é uma luta tão injusta, aquela grande maioria que discrimina e que acaba matando pessoas que são diferentes. Porque esse ódio velado, esse ódio adocicado, mata muita gente. A partir do momento que a gente acha normal discriminar, diferenciar o outro desse jeito, quantas pessoas morrem? Quantas pessoas são atacadas na rua simplesmente por serem diferentes? Quantas pessoas são expulsas dos seios de sua família? Então, tá vendo como não pode? E outra coisa que a gente tem que entender. Homofobia é crime. Hoje, ela é categorizada como crime de racismo no Brasil. E pra falar a verdade, eu não entendo muito por quê. Eu acho que são duas coisas distintas, mas muito parecidas também. Só que o fato é que isso existe e isso protege um grupo minoritário. Eu não posso achar que tá tudo bem e eu dar uma opinião e falar, é minha opinião. Por exemplo, quantos judeus morreram nas mãos de nazistas? Eu acho que foram mais de seis milhões. Eram a escolha da sociedade, não mereciam viver. Era a opinião deles. Então tá tudo bem. Não tá. A gente não pode achar que, ah, só porque essa é minha opinião, dane-se o que você pensa. A gente tem que respeitar, sim, o direito das pessoas de serem o que são e de terem pensamentos diferentes. Você tem toda a liberdade de ser idiota. Você tem toda a liberdade de ser uma pessoa boçal, ignorante. Ou você também tem a possibilidade de ser uma pessoa inteligente. Uma pessoa que pensa no diferente, que tenta entender que a vida é cheia de pluralidade. Mas é o que eu digo. Você tem a opção, nesse sentido sim, opção, não tem nada a ver com condição, de ser uma pessoa esclarecida ou não. Mas o fato de você ter essa oportunidade de ser uma pessoa homofóbica, seja lá o que for, não te garante que você pode dizer o que quer, que você não vai pagar, que você não vai arcar com consequências desses atos. Porque a sua liberdade de expressão tem limite. A partir do momento que você pratica racismo. A partir do momento que você é homofóbico. A partir do momento que você extermina minorias. Mas não é a minha liberdade de ser quem eu sou, de fazer o que eu quero, de pensar do jeito que eu quero. Você tem liberdade de pensar o que você quiser. Mas você tem que arcar com as consequências disso. E tem que entender que o que você quer e o que você pensa, às vezes, é crime. Será que está fazendo sentido? Aí vamos para mais uma frase. A minoria não queria falar. Ah, mas por que os times contratam um tipo de gente e pessoas assim? Eu penso diferente. Agora eu tenho que falar que eu penso igual vocês para poder ser aceito? Jamais, jamais. O Maurício é esse que aparece na rede social. Você praticou a sua liberdade de expressão, não é? Mas o que você comentou não foi um crime? Você não diferenciou o outro? Não, não. Do seu ponto de vista, não. Mais uma vez, é incrível como essas pessoas não percebem o crime que elas comentem. Elas se acham direito de maltratar o próximo com palavras que tanto fez como tanto faz. Aí ele fala mais uma coisa. Sem mimimi, eu posto o que eu quero nas minhas redes sociais. E aí uma coisa que eu achei bem estranha é a quantidade de pessoas que foram nos posts desse jogador para dizer, estamos com você, não abaixa a cabeça, é isso mesmo. É assustador ver no que o mundo está se transformando. Como hoje, como nesse momento, está ok ser esse tipo de gente. Esse tipo de pessoa que está pouco se lixando porque o outro é. Aí eu te pergunto, o que te afeta você ver uma mulher beijando outra mulher? O que isso muda na sua vida? O fato de você ver um homem beijando um outro homem, qual o problema? Será que isso te causa algum tipo de estranhamento, de causar uma excitação? Eu não estou falando de cunho sexual, mas alguma coisa que mexe com os seus sentimentos? Porque não faz sentido. Se você ver um homem beijando outra mulher, você não vai ficar também, né? Ai meu Deus do céu, eu estou se beijando. É esquisito como as pessoas se preocupam demais com o buraco dos outros. É muito estranho. E é esquisito você ver que nesse momento, a minoria precisa lutar para existir. E a grande maioria se acha no direito de ser preconceituoso. De discriminar. E mais uma vez, de achar que está tudo normal. Não está. Enfim, depois desse vídeo, o jogador foi suspenso. Foi demitido. Muito bafafá. Você vê o atual presidente da república dizendo que... Ah, claro, né? Ele disse PQP. Agora tudo é homofobia ou feminismo. Olha o preconceito velado. Aliás, não é nem velado esse senhor, né? Mas olha que preconceito bobo. Tudo é homofobia. Claro que é. A partir do momento que você discrimina uma pessoa por ela ter uma condição sexual diferente. Isso é homofobia. A partir do momento que você acha natural uma mulher ser menos do que um homem. De uma mulher apanhar e não falar nada de ser agredida. De uma mulher não ter os mesmos direitos. Olha que coisa mais básica. Simplesmente ter os mesmos direitos. E se a gente não lutar por isso, a gente nunca vai melhorar. A gente nunca vai mudar. Eu já ouvi de uma amiga minha. Eu já falei aqui em um dos vídeos que eu sou um cara feminista. E sabe por quê? Não porque eu quero que a mulher seja mais. Mas eu quero que a mulher seja igual ao homem. Com as suas diferenças, claro. Mas direitos iguais. Eu não sou melhor que uma mulher. Uma mulher não é melhor do que eu. Somos seres humanos. Somos iguais. Negro, asiático, branco, cor de rosa, verde. Seja lá o que for. Nós somos todos iguais. A única diferença é a cor de pele. Somos iguais nas nossas diferenças. Por que é tão difícil desse grupo entender isso? Por que é tão difícil aceitar a pluralidade? Então tá. Como eu disse, ele depois disso tudo acabou sendo demitido. E aí postou mais um vídeo pedindo desculpas. Mas uma desculpa que não existe. E a gente vai conversar também sobre algumas frases desse vídeo. No título ele escreve assim. Ter opinião e defender o que se acredita não é ser homofóbico nem preconceituoso. É sim, Maurício. É ser preconceituoso sim. Eu posso vir aqui e falar. Negro é menos que um branco. Ou branco é menos que um negro. Isso é uma opinião estapafúrdia. Mas é preconceituosa. É só uma opinião? É. É uma opinião carregada de muito preconceito. Então aprenda que é sim. Aí as frases. Uma das frases. Vim aqui para pedir desculpas a todos que se sentiram ofendidos com a minha opinião. Por eu defender aquilo que eu acredito. Não foi a minha intenção. Assim como vocês defendem o que vocês acreditam. Eu também tenho o direito de defender o que eu acredito. E precisamos brigar por isso. Então tá. Ele descarrega o ódio dele através de palavras doces e fala que não foi a intenção dele. Um monte de posts atacando uma minoria. Então ele ataca, mas ele não tem a intenção de atacar. Já não faz sentido. Aí ele diz para as minorias. Ele diz especificamente para o público LGBTQIA+. Vocês têm o direito de falar o que vocês querem e eu não tenho o direito de falar o que eu quero? Sim. Até porque a única coisa que as pessoas querem, como eu já falei milhares de vezes nos meus vídeos e também nesse vídeo, essas pessoas só querem existir. Só querem ter o seu direito de ser quem são. Então elas têm o direito sim de falar isso. Somos iguais nas nossas diferenças. Somos todos seres humanos. E você não tem o direito de dizer, não, você não merece isso, você não é família, você não é um ser humano direito. Você não tem esse direito. E aí precisamos brigar por isso? Sim, precisamos brigar por um mundo melhor, por um mundo onde as pessoas se aceitem. E não se segreguem do jeito que você pratica o jogador Maurício. Vamos para outra frase. Você tem o direito, como eu já disse, de ser uma pessoa ignorante, de ser uma pessoa que não pensa. Mas você não tem o direito de atacar o outro. Aí ele diz, valores acima de tudo. Que valores? Valores que discriminam? Valores que segregam? Os valores da família. Que família é essa? Quantas famílias que maltratam seus filhos? Isso são valores de família? Quantas crianças são abandonadas no mundo por pais heterossexuais? Isso são valores de família? Quantas famílias onde existem tantos abusos de homens matando mulheres por nada? Isso são valores de família? Família é onde existe amor? Família é onde existe respeito? Onde existe companheirismo? Aí outra frase dele. A vontade de vocês foi essa e está sendo acatada. E aqui ele está falando também de todas as críticas que ele recebeu e a sua demissão. Outra frase. Hoje em dia a gente não pode mais dar opinião sobre nada. A gente vai ser penalizado. Sim. Se você é homofóbico, se você ataca outra pessoa por nada, claro que você vai ser penalizado. É simples assim. Você como um jogador que tem tanta exposição, precisa dar o exemplo. Precisa mostrar que a gente merece estar num mundo mais inclusivo. É tão engraçado como o esporte ainda é tão homofóbico, mas devagar vai se abrindo. Mas também é estranho você parar pra pensar que a comunidade LGBTQIA+, abraça o voleibol de um jeito tão peculiar. Você não teria que perceber isso? Você não teria que entender isso? Quantas pessoas homossexuais torceram por você? Você consegue entender isso? E você consegue entender também o tapef que você está dando na cara dessas pessoas? Dizendo que você tem o direito de dizer que elas não são nada? Que elas são diferentes de você? E que elas não merecem ser o que são? Ah, mas você não disse isso, né? Disse sim. Através de palavras veladas. Através de preconceito velado. Preconceito adocicado. Mas disse. Essa aqui é uma das frases piores. Pra você ver como as pessoas ou elas se fazem de muito tontas ou elas são realmente... Essa coisa que elas mostram. Eu não sei o que eu fiz, se foi algum crime. Se fosse um crime, eu já estava preso. A polícia já tinha vindo aqui em casa pra me prender. Eu acho que foi crime nenhum que eu fiz. Foi apenas defender o que eu acredito. Colocar a minha opinião em cima disso. Mas a sua opinião é homofóbica. A sua opinião é um crime. O fato de você ter feito um absurdo como esse não significa que você vai ser preso hoje. Tem muita gente que comete crime que não é preso. Mas paga de outras formas. Mas você pagou, por exemplo, perdendo o seu posto de jogador. De um dos times mais importantes do Brasil. Talvez acabe tendo que responder por processos. Outra frase. Se sofrer alguém, mais uma vez, eu peço desculpas. Não foi minha intenção. Foi intenção, sim. Quando você milita desse jeito, tá sempre postando alguma coisa pra diferenciar, pra atacar o seu próximo. Tem algo de intencional. Mais uma frase. Obrigado a todos que me apoiaram aí. Que pensam como eu. E eu vi hoje, realmente, que eu não tô sozinho nessa luta. Que eu não quero que seja luta. Eu quero que seja união. As pessoas têm que parar de separar. Essa frase não faz sentido nenhum. Primeiro, mais uma vez, é incrível como muita gente apoiou. Tantos políticos, tantos filhos de políticos. Tantos apresentadores estranhos. Mais uma vez, pra você ver o lado sombrio que a gente vive. E aí ele diz que ele não tá sozinho nessa luta, mas que ele não quer que seja luta. Ele quer que seja uma união. Como ser uma união se ele deixa bem claro que existe um lado diferente do lado que ele tá? Não faz sentido nenhum. Será que a gente tá andando pra trás? Será que a gente tá vivendo como o homem das cavernas? De novo? Mais uma frase. O que eu acredito ser certo, não é o que você acredita ser certo. E a gente tem que aprender a conviver com isso. Cada um respeitando o outro. Concordo. Tá vendo como é simples? Se você praticasse isso e parece te atacar uma pessoa que é diferente de você, a gente já estaria ganhando tanto como sociedade, como humanidade, como ser humano. Não é porque eu coloco uma coisa que eu acredito ser certa que vai te ofender. Como você também coloca uma coisa que eu não acredito ser certa. Eu vou te agredir. Tentar com palavras. Eu acho que ele queria dizer tentar. Tentar converter sua cabeça. Jamais. Mas cada um tem sua opinião. Livre arbítrio pra fazer o que bem entende. Assim como eu faço o que eu bem entendo. Aí algumas coisas. Ele diz assim. Que não é porque ele pensa diferente que ele vai te agredir. Então esses posts não agridem outras pessoas que são diferentes. Eu não estou falando em pensar diferente, mas eu estou falando em ser diferentes. Já não faz sentido nenhum. Ele fala que ele não vai tentar converter sua cabeça. Mas se ele fala que a gente tem que seguir essas coisas da Bíblia, que tem que ser desse jeito, assim, ou assado. Ele não está tentando te converter. Ele não está tentando te mostrar que o lado dele é o correto, que você é o errado. Cada um tem sua opinião. Já disse. É verdade. Mas guarde sua opinião pra si. Se ela é crime. Se ela ofende a outra pessoa a esse ponto. E ele tem um nível de arbítrio pra fazer o que ele bem entende. Mas, ah, que com as consequências. Já falei aqui. Uma vez eu ouvi de uma amiga minha, uma mulher trans, e ela me disse o seguinte. Ela estava super feliz. E era um dia de sol, e ela ia caminhar por um parque. E passaram dois homens, tipo machão, os heterossexuais, né, que são frágeis. Olharam pra ela e disseram, olha essa coisa aí. E que isso acabou com o dia dela. Acabou com o passeio, que ela voltou pra casa e chorava. E aí eu fiquei pensando, o que ela fez demais pra atacar essas pessoas? Ela só estava andando na rua, feliz, aproveitando o dia bonito. E mesmo assim, foi atacada. A pessoa, ela é definida como um nada. Uma porcaria, uma coisa. E é triste você ver que a gente caminha pra esse lado. E aí, se essas pessoas não gritarem, não fizerem alguma coisa. Eu não tô falando de que tem que rebater na hora. Porque, de repente, o que uma mulher vai fazer do lado de dois machões top héteros que se acham direito de atacar o outro? Poderiam até matá-la, se ela falar alguma coisa, não é? Mas pode fazer depois, postando nas suas mídias sociais, combatendo essa homofobia, combatendo esse preconceito. E é isso que as pessoas têm que fazer. As pessoas têm que botar a boca no trombone. Têm que apontar o dedo e falar, homofobia é crime. Racismo é crime. O seu direito termina onde começa o do próximo. Olha eu sendo repetitivo, mas parece que isso nunca vai mudar. E que quantidade absurda de pessoas horríveis, de pessoas sombrias a gente tem no mundo, não é? Eu acho uma pena que um cara tão talentoso tenha deixado que a sua opinião política e bíblica tenha chegado a esse ponto. É isso. Eu quero muito saber o que você acha disso tudo, tá? Escreve nos comentários porque a gente sempre aprende. Se gostou do vídeo, não esquece de dar o like. Se não gostou, pode dar o dislike. Não se esqueça também de se inscrever no canal e apertar o sininho da notificação. Muito obrigado pela sua audiência e a gente tem um encontro marcado no próximo vídeo. Namastê, gente. Tchau. 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 Tchau.